Aí um colega uma vez, um amigo me explicou isso, que nas sinapses, elas são construídas dessa forma, que eu sinto assim, você está na estaca zero, aí você fica vários dias e está sempre uma porcaria, você trabalha as mesmas coisas, mas com paciência, aí um dia você acorda e você já está em um nível assim. Mas é porque você fez aquilo. Com certeza. Aí você fica naquele nível, aí de novo, fica lá vários dias, aí passou um tempo semelhante, aí você já está errando muito menos. O progresso não é linear, pelo menos para mim, vai por etapas. É sempre assim.